E olha, um técnico em alarmes de 23 anos e a mulher dele de 24 foram presos ontem por tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon em Birigui. A diarista é aquela que eu falei, é a barriguda da droga, viu? Ela tinha pasta à base de cocaína presa à barriga, como a gente tá vendo nessas imagens. Quando ela tava com a blusa, pessoal, todo mundo olhava e achava que tinha algo estranho. Poderia ser uma gravidez ali de início ou então uma pança mesmo de excesso de gordura. Mas, na verdade, a hora que a polícia levantou a blusa e fez a vistoria, descobriu essa barrigueira aí de cocaína. Os policiais do Tor viram essa passageira numa linha de ônibus que fazia o trajeto Campo Grande-Mato Grosso do Sul à Brasília. Eles ficaram desconfiados, suspeitaram aí dessa barriga que era bastante esquisita, quando revistaram e encontraram então os 3 quilos da droga. O marido da suspeita assumiu ser o dono da droga e também foi preso. Eles vão passar ainda hoje por uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se eles permanecerão presos ou então vão responder em liberdade.